Lari Negra ali Levanta da cama e vai atrás de tudo que sonhou Sem fazer drama, sem desculpa, sem nenhum caô Realidade de mulher que edita a própria moda Não tem noção do quanto cê é foda Moça, deixa eu te contar Esse brilho todo é seu A sua história quem escreve é você Então apaga logo tudo que doeu Se fechar as portas, vá pela janela Faz do seu caminho a sua passarela Se você chegou até aqui, respira fundo E se joga Se joga O mundo todo é seu Se joga Se joga O mundo todo é seu Levanta da cama e vai atrás de tudo que sonhou Sem fazer drama, sem desculpa, sem nenhum caô Realidade de mulher que edita a própria moda Não tem noção do quanto cê é foda Moça, deixa eu te contar Esse brilho todo é seu A sua história quem escreve é você Então apaga logo tudo que doeu Se fechar as portas, vá pela janela Faz do seu caminho a sua passarela Se você chegou até aqui, respira fundo E se joga Se joga Se joga O mundo todo é seu Se joga Se joga Se joga O mundo todo é seu Se joga Se joga pra vida Então levanta da cama Depois se joga Na pista Pra todo fim de semana Você tem um bundão pra se jogar Se joga Nas estrelas Porque lá é seu lugar Faz da vida, cala e pinta em sua bandeira Tipo a Ivete, levanta a poeira E ninguém aqui vai te parar Joga, 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 bunda Vai jogar tudo pro ar Se joga Se joga O mundo todo é seu Se joga Se joga Se joga O mundo todo é seu Se joga Se joga